Sob o ponto de vista profissional, exatamente o oficial de marinha, marinheiro de uma forma geral, ele se prepara a vida inteira para desempenhar a tarefa para a qual ele foi preparado. Então, profissionalmente, já é um desafio por si só. Considerando as circunstâncias da comissão, uma força naval multinacional sendo empregada em nível real num cenário relativamente instável, com muitas variáveis que nós, de alguma forma, podemos, de alguma maneira, trabalhar. Então, o grande desafio é exatamente esse. É algo que não se faz, a não ser em jogos de guerra, não se faz comumente no Brasil. E, particularmente, como você disse, é interessante que, de fato, a gente vem aqui para exercitar aquilo que, da forma que nós fomos preparados a fazer a vida inteira. Então, esse é o grande desafio, fazer direito. Uma das coisas que, particularmente, me preocupa muito, sobre o ponto de vista institucional, é colocar, tornar tangível como isso se reflete para o Brasil. O que eu quero dizer? Está na Constituição brasileira que nós somos os fazedores de paz. O Brasil, por si só, não pela sua vocação, mas, naturalmente, pela forma como o talento que o povo brasileiro tem, está na Constituição que nós somos os promovedores a paz. Então, a primeira marca que nos fica, que fica dentro de cada um de nós aqui na Unifio, é exatamente isso. É colocar todo esse trabalho dentro dessa situação, dessa região que, relativamente instável, ela tem momentos de estabilidade e momentos de instabilidade, vai alternando. Mas é exatamente a postura, essa postura do povo brasileiro. E outra coisa que é muito importante, que já é muito mais eloquente, não é uma coisa tão, digamos assim, de percepção não tão clara, tão imediata, digamos, é a competência do nosso marinheiro e do nosso navio. Porque, de fato, nós percebemos, a gente tem de uma melhor maneira, de maneira mais clara e mais direta, comparar, isso é intuitivo. Particularmente eu, que já estou há algum tempo na Marinha, a gente sempre quer sentir isso de alguma forma, para medir o nosso trabalho. Então, é muito importante que nós vejamos o nível de competência que nós temos, sim. E a forma pela qual nós somos reconhecidos por isso, por nossos pares. Quando você é elogiado por um cidadão comum, aquilo tem muito apelo emocional, muito apelo, às vezes, passional, digamos. Mas quando um militar, um marinheiro, de forma crítica, profissional, lhe faz uma observação, então aquilo é diferente. Então, particularmente, isso é algo que nos deixa muito satisfeitos. O navio, a competência nossa, isso não sou eu que estou dizendo, estou constatando, e a forma pela qual o Brasil está inserido dentro dessas circunstâncias e que a gente tem que, ao máximo, imprimir essa marca de somos pela paz. Se necessário, a gente exerce a nossa soberania de outra forma, mas nós somos da paz. Bom, o Líbano é uma caixa de ressonância, não só no Meio Oeste, mas também em toda a Europa. Então, é muito gratificante, tirando o que eu havia comentado anteriormente sobre o nosso papel dentro da política externa brasileira como provedores de paz ou promotores da paz. E dentro do nosso papel como marinheiro, da forma como trabalhamos, existe o outro lado da moeda que a gente percebe de uma maneira muito clara nas ruas aqui de Beirute e na cura também, é a satisfação e a alegria do povo libanês em ter um brasileiro defendendo. A gente vê tanta coisa triste. De 2013, 2014, até agora, até fevereiro, foram 13 atentados. São mais de 2 mil pessoas feridas e mais de 120 mortes. Então, isso é uma marca muito triste. Então, num primeiro momento, já é essa grande satisfação. E essa notícia, essa satisfação do povo libanês, já ecoa por toda a Europa. Outra coisa também, dentro da missão que nós temos, que é exatamente evitar a entrada desse material para o Líbano, uma coisa que um quilo, por exemplo, de C4, que a gente consiga dificultar a entrada, a gente vai estar satisfeito já, porque alguma tragédia dessas já não vai ser feita. Então, essa notícia, a forma como nós estamos trabalhando, se ecoa muito. Agora, topicamente em relação ao Brasil, como havia dito, isso é uma região instável. Promover estabilidade aqui tem uma consequência direta muito grande para nós. Então, por exemplo, essa área fica instável, o preço do petróleo, que na média, por exemplo, é 96 dólares o barril, ele vai a 110. O Brasil importa quase um milhão de... Importa determinada quantidade por dia. Então, a simples presença nossa aqui, mantendo estável a região, tem um efeito direto no Brasil muito grande, porque a matriz energética, o petróleo é muito importante, ele tem um desdobramento em toda a economia. Então, esse é um primeiro aspecto. Segundo, exatamente, o Brasil, ele está sendo conhecido já na comunidade internacional como muito além de samba e futebol. Então, a parte, nossa produção intelectual, em termos de produto científico, nossa produção industrial, o agrobusiness, que é indústria agora, já deixou de ser uma atividade apenas agrícola. Então, é uma forma de mostrar de uma maneira muito eloquente o quanto também nós podemos oferecer para o mundo. Então, eu imagino que é uma grande oportunidade para o Brasil, eu acho que é a vocação natural da nossa nação, para onde aponta a cabeça vai o corpo, e o Brasil está se tornando um dos grandes players, digamos assim, do cenário internacional. Então, tem muitos benefícios diretos, que eu não tenho dúvida, e tem aqueles indiretos, que a gente percebe mais quando a gente caminha aqui pelas ruas de Beirute, que esse, de uma maneira mais direta também, nos toca mais a alma, digamos assim. Que nós garantimos um ambiente... O dinheiro é uma entidade muito... O dinheiro é covarde. Ele só vai onde há segurança. E a segurança tem um efeito multiplicador. Ela é imperceptível, mas isso é um fato. Então, você promovendo paz, você abre caminhos para comércio. Então, eu já diria que aqui, de alguma forma, a gente está promovendo, pela paz, o aumento da possibilidade de comércio. Como eu disse anteriormente, replicando, não só aqui no Líbano, mas com uma caixa de ressonância que nós somos, para todo o velho mundo aqui, que ainda tem muito peso na comunidade mundial, nós estamos replicando essa ideia, que é um fato. Segunda forma, eu acho que nós precisamos... O brasileiro, como você bem disse, ele não tem... Nós estamos sofrendo um processo de amadurecimento. Eu acho que existem muitas carências sociais no Brasil, e esse tipo de interesse por essas coisas que tanto têm a ver com a integridade brasileira, com o progresso, com a unidade do povo, isso passa um pouco desapercebido. Na minha opinião, o Brasil está amadurecendo com relação a isso. E vai demorar um pouco, mas eu acredito que em pouco tempo, a população vai... Não dar importância, mas ela vai perceber de fato o que não só as Forças Armadas, mas muitas instituições fazem pelo Brasil. Eu tenho certeza disso. Não é reconhecer o valor, porque o valor nós temos. Isso é fácil de se constatar, que quando qualquer pessoa que vem a bordo, ela sente orgulho de saber que aquele material é da nação, está sendo bem tratado, e da forma pela qual ela é recebida e como trabalhamos. Então, é abrir um pouco mais, digamos assim, isso, para que a nação nos veja. A nação, toda vez que ela nos vê, eu tenho certeza que ela tem orgulho. Obrigado. Obrigado.